Gente, tadinho! Gente, a gente acabou de ver um carro afundado. Tipo, a água tava aqui no vidro. Foi. Que triste. Não, tá não, gente, não dá não. Tá lá, o cara corajoso não foi. É, mas eu não vou ser corajoso não. Vai logo, pai. Eu não, safou. Todos os carros tão parados ali, não quer ir. Mas o cara passou. E aí, poderosos e maluquinhos. Beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo pro nosso canal. Uuuuh. Pessoal, chegou então o carnaval. E nós íamos fazer uma viagem de carnaval. Pra onde, pra onde, pra onde, pra onde? Pro Guarujá. Pra onde? Pra praia, que eu ia falar. Porque cada um ia falar uma coisinha pra lá pro carnaval, pra praia, pro Guarujá aí Eu não ia falar Então, pessoal, nós viemos Passar o carnaval no Guarujá Na praia Dizem que vai ter muitos bloquinhos, mas eu estou duvidando Por quê? O tempo tá como já? Vou mostrar pra vocês O tempo tá chuvoso Tá chuvoso Tá chuvei no mundo Tá chuvoso E agora nós vamos mostrar pra vocês Um pouquinho da nossa rotina Onde nós vamos ficar, o que nós vamos fazer E é isso, né, moça? Isso, agora é o outro bloquinho da casa Tá, gente, aí, olha, vamos fazer um tour Aqui é a sala Aqui é a mesa Gostei, já gostei da mesa, gostei desse abajur A sala espaçosa Olha que quadro lindo Quadros, é isso Aqui é o lugar onde a gente vai comer Ali o moço já tá sentado Umas botronas pra ele poder sentar E ficar de boa Ali abre, né, vamos abrir Ah, precisa abrir, não Não, pra quê? Um pouquinho, vem aqui Então tá, então abre Pode abrir Abra Boa que a gente vê o que o vizinho está fazendo É, muito fofinho Não, mas o vizinho aqui é bonitinho Quer deixar o fofinho? Ai, vizinho Ah, é, porque a vista lá pro mar, né É bom, é isso aí Aí nós temos uma varanda Sofá, uma TV A TV tá com essa coisa aqui Porque ela é nova Compraram só pra gente usar, tá bom? E aí a gente vai usar, entendeu? É isso Aqui é a cozinha A cozinha é bem grande, bem espaçosa Tem as coisinhas, forminho, pá Vai fazer muita coisinha em relação a gente comer A gente já estávam nossas comidas aqui É isso Ali é a área de tanque, né? Gente, tem um barulhinho de areia Nossa, eu vou fazer isso todo dia Para o café de areia Tá bom? Ai É muito bem O canal é do Moze Mas ele não está apresentando nada Que é isso, Moze, que está fazendo esse canal Eu comprei essa cadeira aqui Eu achei super confortável Ali tem uma varanda Pra quem não viu aqui, gente, ó A minha falou De box É o melhor pra cá Você tem um au au Que é uma leite Que é bonito Ali tem a pior cachorra desse mundo É a pior Ali você tem a pior Gente Não é uma leite, tá bom? Nós temos um banheiro Banheiro 1 Banheiro 2 Aí, aqui A gente tem um quarto Outro quarto Eu vou adotar a mamãe e o papai Uma beliche Beliche Um quarto com beliche Mamãe vai dormir ali O papai vai dormir ali Beliche Esse aqui não tem nem gostão, tá? Não, é com esse aqui Então temos aqui um quarto De quem é kid De quem é kid Elas Outro quarto Gente, o que vem tem muito Não, posso mostrar? Pode Mostra Eu não sei agonia Agonia de que, gente? Abre a porta Não Vai, vai Vai Olha o peito Olha, de frente pro mar Que delicinha Pessoal Então essa foi a casa, né? O melhor ainda está por vir Já chegou o melhor O melhor ainda está por vir O melhor ainda está por vir Não chegou ainda Que é as pessoas Que vão passar o carnaval com a gente Não é só 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 a gente Isso é a mais chata É, não é só nós quatro Que vamos passar o carnaval juntos Tá vindo uma amiga das meninas E a mamis dela Passar o carnaval com a gente Então vai ser muito divertido E nós vamos gravar a rotina Desse primeiro dia aí pra vocês Tá bom? Então bora Pessoal Eu e o Mozi Já estamos aqui Né, Mozi? Fazendo almoço Cadê o Mozi? Almoço Quem pegou todas essas coisas E colocou aqui em cima? Quem? Se eu chegou Falou assim Vou colocar ali Vou gravar Aí colocou e gravou Mozi, não minta Quem está fazendo a comida Sou eu E ele está me ajudando Pessoal Enquanto isso As meninas estão ali No tédio No vício Pessoal Olha, estamos aqui Falei com vocês Que a tosinha E a mãe dela Ia chegar Então, elas já chegaram Nós almoçamos Estamos fofocando A tarde toda Por isso que eu não gravei Pra vocês, tá, gente? E agora a gente está indo ali No boliche, né? Vamos tentar jogar Boliche E aí? Eu que ganho, na verdade A mãe dela falou que é ótima É sorte Eu sou muito ruim Muito ruim Eu sou horrível Eu sou péssima Pessoal A gente estava aqui Indo pro boliche, né? Mas não vai dar Pra chegar lá Né, gente? É Porque está tudo alagado Estamos com enchente, pessoal Está com enchente Não vai dar pra chegar No boliche A gente vai ter que ir pra outro lugar Acho que a gente vai comer alguma coisa Vamos procurar alguma coisa Pra fazer Mas lá é impossível chegar Gente, eu queria vir pra praia Não vou fazer Gente, meu Deus Olha a aventura Vai embora, vai embora Sai, moço Gente, a gente tá afundando Gente, a gente tá afundando 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 O que é isso, pai? Tá indo, Berta Que é subiolinho, entendeu? O que é isso, pai? Ele tá aguentando Ele tá indo Agora foi, agora foi Não, é porque ele tava indo Devagar demais Gente, eu nunca vi isso assim Gente, olha como que tá Não tá nada bom Gente, tá ligado Gente, a gente acabou de ver um carro afundado Tipo, agora tava aqui no vidro Foi Nossa Que triste Pessoal, eu estou aqui morrendo de sono Olha o meu olhinho como que tá Paramos aqui No madeiro pra comer hambúrguer Chegou agora o meu Depois eu vou pra casa dormir Porque eu não dormi nada essa noite Eu fiquei a noite toda Arrumando mala Pra viajar Então eu vou voltar pra casa E descansar Mas primeiro eu vou comer Aqui com essa galerinha Tá lá o cara corajoso, não foi? É, mas eu não vou ser corajoso, não Mas a gente tá com dois Vai logo, pai Eu não, chapou nada Todos os caras estão parados ali Não quer ir Os caras não estão conseguindo comer Mas o cara passou Gente, olha isso Será que a gente sai daqui? Não Virando ali, será? Meu Deus Aí, ó Piorou, piorou Piorou, piorou Calma, calma, calma Piorou nada Olha, tem um monte de carro aqui parado Ali, todos os carros Ai, esses carros estão esperados Gente, vamos seguir dormir aqui? É o acampamento dos caras Não, para, para tudo Para, para tudo Gente, calma Calma